O povo todo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido ou se tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido ou se tá dando sorte Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido O amor só tem que ser vivido